No estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Sabará anunciou a abertura de um novo concurso público, sob responsabilidade do Instituto Mineiro Educar Sorrir, imenso para provimento de vagas e formação de cadastro reserva. A prova abordará temas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos conhecimentos de informática e noções de direito constitucional e administrativo.